Eu adoro videogame, tem um cara que pra mim é referência de engraçado demais, toda vez que eu assisto os vídeos dele eu passo mal de rir que é o Paulinho Louco, ele começou fazendo trote zoando a galera lá atrás, anos atrás e agora ele tá super famoso os vídeos dele batendo meio milhão, um milhão de visualizações ele é um cara que edita muito bem, é um cara com uma humildade exemplar pra muita gente e eu tava assistindo um podcast dele onde ele contou que ele queria um carro novo então a gente vai falar sobre isso, alguns carrinhos novos que o Paulinho Louco pode comprar o Modder pra quem conhece, quais carros ele deveria comprar, vou dar opinião e também vou dar a minha opinião não só dentro do que ele quer, mas um carro que talvez seja melhor pra ele, fechou? Tamo junto e bora pro vídeo Fala rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no canal Eu sou o Dami, estamos aqui pra falar das notícias aí do mundo automotivo apesar desse cara não representar a cena automotiva, ser um gamer a gente vai falar hoje dos carros que ele deveria comprar ele tava numa live dele também mas eu vou deixar o link dos vídeos aqui embaixo ele tava comentando junto com a galera qual carro ele compraria e inclusive ele falou isso daqui ó Entresse o Civic, povo, Mercedes ou Civic? De beleza De beleza eu acho que é o Civic, né? Civic é mais bonito que essa Mercedes E eu como belo rondeiro não pude deixar de ficar feliz em ler isso apesar de que a Mercedes é melhor do que o Civic a gente vai debater alguns carros legais que ele poderia comprar dentro do valor que ele quer ele quer um carro entre 100 e 200 mil um carro bom, que não quebre, que seja acima de 2017 e eu também vi alguns carros aqui com um pouquinho a mais do que 200 mil mas que seriam carros bem legais pra ele ter e a gente vai debater sobre eles comenta lá embaixo qual carro você compraria que esse tetraplético i7 do Brasil aqui vai ler e vai dar o coração então, tamo junto e bora logo fazer a análise dos carros fechou? vamos lá rapaziada, tamo nas marcas aqui o primeiro carro que a gente vai olhar é o Mitsubishi Lancer Evolution só que pra quem não conhece o Lancer, ele foi o 10 foi o último Lancer feito, né? e eles lançaram uma versão especial aqui no Brasil, inclusive cadê? a John Winston aqui esse é um carro que eu recomendo muito pro Modder e vou te falar exatamente o motivo do porquê ó, o que eu estou olhando aqui ele queria um carro entre 100 e 200 mil tá aqui ó, 145 mil 185 mil então quer dizer que é um carro que dá pra ele comprar ele disse que queria um carro pra poder passear com a família então a gente tá falando de um carro em 4 lugares com porta-mala razoavelmente grande é um carro muito forte que essa versão do John Winston é mais forte tem 340 cavalos e é um carro bem bonito tem esteticamente, dá pra você colocar aquele farol que a galera coloca, que é uma linha de LED as lanternas, tem aqui inclusive que tem o Lancer do Hold tem aqui no Brasil que é as luzinhas assim bem bonitinhas tem uma versão mais nova que tá no AliExpress que ela é mais, como se fosse um Raptor assim, me lembra um negócio mais puxado, mais agressivo uma lanterna tem muito aerofólio tem muita coisa, questão de roda tem body kit tem muita coisa pra você deixar o carro lindo demais dentro do que você pode gastar viu Paulinho? então fica aqui a dica como eu disse ele é um carro de 340 cavalos 48 kg de torque então dá pra você puxar muito o carro aí se você mora no interior se você precisar ir pra roça você vai conseguir puxar os carros do outro lado é um câmbio automatizado de 6 marchas, dupla embreagem ele não é um câmbio lá muito bom pra você ficar dando out control mas pra performance na pista andando com o carro é um câmbio muito bom ele tem um 0 a 100 absurdo de 5.9 segundos com 340 cavalos então tá ótimo a parte que mais dói nesse carro é que ele faz 4.7 km por litro de acordo com a sua ficha técnica o bagulho bebe mais do que o Opala aí você fala porra, mas você tá andando de John Winston rapaziada, não é muito bem assim porque a gente não tá falando de gasolina comum tá? o John Winston ele é feito para andar na pódio no Brasil a gente tem a mistura de gasolina muito podre e ele é um motor feito para os Estados Unidos e a União Europeia que tem a gasolina muito mais pura do que a nossa a nossa se não me engano chega a 25% de álcool se você colocar aí você vai perder o motor então é muito mais fácil você colocar pódio no carro e andar em paz então se, mano, bancar um carro já na pódio, irmão tem que tá com muito dinheiro sobrando muito dinheiro sobrando mas voltando aqui vamos até abrir esse aqui ó, rapaziada esse carro é lindo demais, né, velho roda original capô esse capô aqui não sei se é original parece do Rallyard eu sei que tem esse carro lá no Need for Speed Hit eu vou montar um pra vocês terem uma ideia de como ficaria da hora vamos ver se meu gosto é bom e aí, gostou? não sei eu achei bem bonito agora vamos voltar aqui vamos pesquisar outro carro que eu separei aqui que era a BMW 235 a famosa, na verdade até pela questão de estética é a M2 Competition mas ela fica muito mais cara e sobe do valor que ele pode pagar esse carro aqui tem vantagem e desvantagens comparado ao Evo aí ó, tá 200 mil tá dentro do encaixe do que ele quer e cara, rapaziada na moral eu acho que se não for A é uma das BMWs mais feitas mais bonitas já feitas é um carro esteticamente perfeito não mudaria nada na questão do que vem de fábrica mudaria para-choque mudaria farol colocaria as coisas pra ficar um carro único mas na questão de estética é um carro muito bonito essa traseira que rabeta que esse carro tem meu Deus do céu faz tetrapédico voltando a andar essa porra será que faz? se alguém quiser me dar uma a gente faz o teste olha esse interior banco vermelho rapaziada tem a multimídia subindo esse bagulho esse carro é muito muito, muito lindo muito lindo câmbiozinho que parece um joystick esse pai é um joystick esse carro aqui com o Paulinho você vai arrasar o coração todo mundo na cidade vai saber que você está chegando com uma porra dessa branco com interior preto com detalhe vermelho parece mais um terracota acho que não é vermelho não acho que é terracota como é aí tá rapaziada eu sou meio deltônico terracota ou vermelho? não sei agora vamos para as partes de specs do carro a gente está falando de uma M235 F22 com um motor 6 cilindros em linha esse carro vem com 326 cavalos de fábrica e 45.9 kg de torque praticamente igual ali a gente está falando do John Winston só que ele tem um problema como vocês mesmos viram na foto ele é duas portas já é um negócio tão confortável para quem quer usar o carro com a família é um carro que é carro de estrada e tudo mais então como o Paulinho ele mora no interior se talvez ele for pegar estado de terra e tudo mais não vai ser algo muito vantajoso para ele ter esse carro mas mano o que ele ia chamar de atenção poder sair de lado com esse carro é um bagulho lindo cara eu indico e o segundo carro que é o câmbio o melhor câmbio que a gente tem aqui é um 8 marchas ZF e ele é mais rápido do que o John Winston mesmo em tração traseira faz 4.8 segundos e na cidade ele é um carro um pouquinho mais econômico é 7.7 só que ele na cidade 2.7.7 na cidade só que ele ainda assim faz só andar na pódio então também vai doer um pouquinho no bolso dele entre esse carro e esse carro qual você compraria vamos começar são 7 carros mas desses dois qual você compraria agora vamos abrir um pouquinho de espaço para os carros que ele mais tinha comentado que era uma SUV a gente vai pegar uma SUV mas daquele jeito que a gente gosta de carro que é bonito carro que é esportivo carro que chama atenção a gente vai começar pelas nas SUVs pela RS Q3 2017 ela tem a mesma potência do John Winston 340 cavalos e tem também o mesmo torque do que a M235 F22 que é 45.9 kg de torque o câmbio dela é o segundo melhor que a gente tem na lista a gente está falando do DSG 7 marchas banhado a óleo está quem entende de Volkswagen sabe como é que é o mesmo câmbio usado nos jetas e etc aí lançaram o seco lançaram banhado a óleo 6 marchas 7 marchas é uma confusãozinha mas isso aí ficaria para outro vídeo para a gente poder explicar e eu muito gênio esqueci de mostrar para vocês eles aqui quanto você acha que está uma RS Q3 2017 2017 está em torno de 217.652 você precisa parar de usar droga irmão temos aqui 204.900 224.000 vamos ver essa não essa é 229 aqui está um pouquinho mais caro Paulinho eu sei mas porra mano é uma RS Q3 né por que eu escolhi ela quando eu vi você falando que você queria um carro com mais espaço esse é um carro maior é um carro com mais espaço é um carro com muita tecnologia é um carro 4x4 é um carro muito seguro tem um porta-mala razoavelmente interessante para você poder fazer suas coisas e se você tiver que pegar uma estradinha de terra fica tranquilo que o carro não vai ter dano e essa aqui está maravilhosa azul olha essa pinça de freio acho que é verde amarela não sei como eu disse eu sou da autônica na questão de desempenho esse carro faz 0 a 100 em 4.8 segundos que é muito baixo muito baixo vocês viram as estatísticas dos outros carros que a gente já falou e ele faz 6.8 na cidade então é um carro razoavelmente econômico mas quando você cavalo que anda é cavalo que bebe né rapaziada não dá para muito falar da questão de economia como o Paulinho não é um carro um cara nossa eu amo carros ele não é um entusiasta mesmo um gearhead esses fatores podem fazer muita diferença para ele por isso que a gente está falando aqui agora vamos lá para o quarto carro ah chegou o quarto carro Brian nossa essa daqui rapaziada essa é a versão que eu escolhi para falar agora a gente está falando do Honda Accord como vocês viram é a versão turbo 2.0 esse carro aqui me surpreendeu muito eu teria que fazer um vídeo especificamente dele para explicar tudo porque é um carro com uma tecnologia absurda e um conforto absurdo coisa que tipo marcas premiums não conseguem alcançar ou sofrem para alcançar os carros de entrada delas não tem a tecnologia que esse carro tem nessa versão que é de 2017 2018 ela foi passada da versão 3.5 v6 para 2.0 turbo e trouxe um desempenho melhor mais economia com câmbio que é um absurdo a gente vai falar sobre isso antes vamos pegar aqui vamos pegar essa cinza aqui 18 mil rodado essa frente já é do facelift inclusive o novo Civic o G11 vai vir com essa frente essa traseira eu acho que é uma das mais bonitas já feitas no acorde essa ficou muito bonita coloca o editor faz assim pausa eu vou falando aqui olha esse interior multimídia olha o espaço todo botão não tem câmbio mesmo alavanca mas faz assim coloca fotos desse carro personalizado para a galera ter uma noção de como que dá para ficar o acorde enquanto isso eu vou falando para vocês aqui alguns stats desse carro como vocês viram é um carro que está dentro do preço do que ele pode pagar ele tem um motor K20 que é igual do meu Civic Si só que essa aqui é o meu é o K20 Z3 esse é o K20 C4 ele alcançou 256 cavalos com 37.7 kg de torque para quem sabe Honda não é referência em torque e 37 é muita coisa ô Barba você que é um cara que entende de carro quantas marchas você acha que tem? 8 marchas por que? por que? tá bom bom rapaziada a gente está falando de um câmbio de 10 fucking marchas para que o cara quer 10 marchas ele anda tá 60 por hora não tem alavanca ele faz o 0 a 100 em apenas 5.7 segundos e faz 9 km por litro na cidade podendo andar na gasolina comum então sim até agora é o motor com mais durabilidade de todos até porque é um carro mais fraco é o motor Honda que a gente sabe que é um motor que não quebra nunca com um câmbio de 10 fucking marchas e 9 km por litro então até agora na questão de um carro para usar no dia a dia é o melhor e agora a gente vai passar para um não é concorrente mas é um carro tão bom quanto vamos procurar ele aqui 175 180 mil esse carro rapaziada eu acho muito do caralho um amigo meu tem o Rodrigo Dazê ele tem uma é um carro mano que tem lugar para todo mundo da sua família e sobra espaço então é uma boa opção para você é um carro que também dificilmente vai quebrar é um carro muito bom com muita tecnologia e esse interior ficou maravilhoso como vocês estão vendo aí na tela eles mandaram muito bem cara olha que coisa lindinha são 7 lugares é muita coisa dá para caber ele e a família dele inteira esse carro usa o mesmo motor do Jetta TSI o EA888 ele tem 220 cavalos e 37.7 kg de torque para um carro pesado é relativamente bom mas aí a gente precisa ver na prática como que rola ele tem o mesmo câmbio lá da Audi RS Q3 que a gente falou mais cedo faz o 0 a 100 em 6.8 e tem a economia o consumo do carro na gasolina na cidade em 8.3 o que é bem legal rapaziada para pensar aí o Accord faz 9 e um carro mais pesado está fazendo 8.3 é bem interessante essa briga ficaria mais pelo espaço tecnologia conforto e durabilidade eu acho aí para você brigar entre a Tigua R-Line e o Accord 2.0 Turbo comenta lá embaixo desses dois também qual que você compraria qual que você escolheria para ter na garagem porque o preço deles está bem parecido e agora a gente vai falar de mais duas opções tá rapaziada duas opções muito boas que ele não falou pelo menos que eu tenha visto no vídeo de uma delas a gente vai falar agora da BMW 320 2017 rapaziada 110 mil 115 mil a gente achou aqui são carros mais baratos do que ele estava olhando carro de 150 200 mil ele vai ter aí se for comparar de 200 mil ele vai ter 90 mil na conta a mais deixaria de gastar é um carro que dá para você vamos ler os specs aqui rapaziada porque esse carro eu não sei os specs deles eu vou ter que ler mesmo 184 cavalos 27.5 kg de torque então o carro para usar no dia a dia está ótimo se dá para você fazer estágio 2 nele que senão vai forçar demais o carro e ele vai aí para os seus 250 cavalos tá fino do fino se pava até mais aí quem entende BMW fala tem aquele famoso câmbio ZF que eu já tinha falado lá atrás de 8 marchas é um câmbio muito bom faz em 7.3 segundos ou 0 a 100 e o consumo dele em 9.4 na cidade é bem econômico até agora é o carro mais econômico na lista vai perder para o próximo mas a gente já vai entrar nesse mérito é um carro que esteticamente dá para você fazer muita coisa está passando aí para vocês de fundo alguns carros que dá dos 320 aí se você quer ganhar por exemplo esse aqui esse azul que vai aparecer agora essa BMW acho que está com 150, 300 cavalos está sendo rifada se você quiser é só ir nesse link aqui que está aparecendo na tela é um carro que está com todo o kit M3 está com um azul envelopado então você fala tipo mano que do caralho é um carro de 100 conto tá ligado 100 e pouco é um carro barato para tudo que entrega para a tecnologia que apresenta e para a estética que você vai chegar onde você vai chegar os caras vão falar caralho esse maluco aí é tópico agora o último carro da lista rapaziada para mim é realmente um dos melhores eu ficaria entre ele e a BMW na hora de escolher se para ir a da BMW talvez pelo status da BMW mas esse carro aqui também é muito foda mas é o Civic 1.5 Touring o primeiro episódio que a gente fez aqui gravando nesse novo ambiente a gente fez falando sobre esse carro do potencial desse carro vocês estão vendo aqui que ele está na faixa de 100 mil ele estava 85 mil antes da pandemia agora subiu o valor de todos os carros estão absurdos e ele não foi não está sozinho nessa subiu aí para o seu 100 mil é um carro com 173 cavalos 22 kg de torque então tipo não tem lá seus desempenhos mas tem o melhor câmbio que é o câmbio CVT é um câmbio que não quebra nunca ele tem bastante tecnologia na versão Touring você pode também fazer de estética farol roda suspensão lanterna aerofólio para-choque dianteiro para-choque traseiro neon você tem muita coisa para deixar esse carro o fino do fino rapaziada de verdade dá para você fazer muita coisa para deixar esse carro legal então Paulinho é um carro que você deve olhar com muita atenção não é à toa que você como eu disse no início do vídeo falou que esse carro é melhor do que Mercedes como a gente também viu nesse vídeo que eu coloquei ele coloca aqui o editor enquanto eu estou falando é um carro que alcançou 5.9 segundos no 0 a 100 se for parar para pensar vamos até olhar aqui a pauta da de hoje a M2 faz em 5.8 o John Winston faz 5.9 então você estaria andando igual um John Winston tá ligado só que num Civic CVT é um carro bonito é um carro muito mais barato de manter é um carro muito mais barato de comprar é um carro que você vai achar péssimo em qualquer lugar é um carro muito fácil de você mexer nele para upgrade para personalização tem um câmbio que não vai quebrar nunca na sua mão e pasmem o carro faz 12 km por litro na cidade por isso que eu coloquei ele na lista dos melhores carros que o Paulinho Loco comprar por ele ter gostado do carro e por eu conhecer muito bem sobre Civic para poder falar aqui para vocês vamos aí é isso aí rapaziada todo dia tem vídeo novo no canal espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo vai lá embaixo comenta qual carro você teria dessa lista tamo junto um beijo do Tetra e até e aí RIDE ON FOREVER